Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. No remo mundial, os atletas russos são permitidos como neutros, mas em número limitado você sabia que pode ajudar a enviar dois correspondentes do Olympique Outbreiak para cobrir as Olimpíadas de Paris 2024? Tire uma foto para surjaolimpico.com. Composto por cinco editores e sete colaboradores, o surto olímpico trabalha desde 2012. 2011 com o objetivo de ser uma referência para o público dos esportes olímpicos, não só no Brasil, mas no mundo todo a surto olímpico, fundada em 26 de 12 de 11, pretende ser referência para o público dos esportes olímpicos ao apresentar temas não só do Brasil, mas sim agrupados de todo o mundo.